E vocês viram que o tema que a gente colocou lá é Jesus BFF, né? Best Friend. E eu queria te fazer uma pergunta antes de a gente começar a conversar. Você tem um melhor amigo? Vocês têm um melhor amigo? Vocês têm? Tipo, uma pessoa que se fala, nossa, essa pessoa é minha amiga mesmo. Essa pessoa é parceira. Essa pessoa está comigo sempre. A Carolina tem vários melhores amigos, gente. Todo mundo é a melhor amiga dela, já viu? Agora ela parou, mas antes ela fazia textão. Ai, minha melhor amiga, te amo, né? A Carolina tem vários amigos, né, Carolina? Mas assim, a gente tem muitos amigos, né? Ou a gente conhece muita gente, né, Carolis? A gente que vai casar, nós estamos num dilema agora, né? Senhor, quem colocar na lista... A lista muda toda semana. Mas... Às vezes, quando a gente coloca, assim, né, na ponta do lápis, nos dedos, se a gente for ver realmente quem são nossos amigos, nossos melhores amigos, aqueles que realmente estão com a gente, às vezes não são muitas pessoas. A gente conhece muitas pessoas, muitas pessoas nos conhecem, mas amigos de verdade, pessoas que realmente a gente pode contar a qualquer momento, são poucas. E... Eu peguei o significado de amizade, e no dicionário, ele quer dizer sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas. Mas eu acho que a amizade é mais que isso ainda, né? Eu estava pesquisando sobre solidão. E uma pesquisa feita pela OMS também, porque tem a ver com a depressão, que foi feita, ela mostrou que 33% das pessoas do mundo se sentem sozinhas, se sentem em solidão. E hoje a gente tem 300 milhões de pessoas que estão em quadros de depressão. Que muitas vezes são decorrentes de... de estar sozinhas, né? De não ter ninguém, de não ter amigos, de não ter pessoas. E se a gente começa a estudar, a gente vê que os países que são muito frios, que nem o Canadá mesmo, muitas pessoas são depressivas e sofrem de quadros de ansiedade, porque elas não saem muito de casa, elas não têm muito convívio com pessoas. E isso torna elas depressivas, tristes. E a gente precisa de pessoas, né? A gente precisa de amigos. O ser humano foi feito para ter relacionamentos, para se sentir parte de algo, se sentir parte de um grupo de pessoas. Isso é muito importante. A gente gosta de estar numa rodinha, conversando, sair e comer com os amigos, ir no McDonald's e, sei lá, em qualquer outro lugar. A gente gosta de comer uma pizza junto, na Juvanela, né, Davi? A gente gosta de... Enfim, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de dar risada. E é muito importante a gente ter amigos, é muito importante a gente ter pessoas. Mas existe um amigo que é mais importante que todos. E esse, gente, esse é o amigo. É o amigo melhor que a gente pode ter, que é Jesus. Lá em João, capítulo 15, versículo 15 também, A palavra de Deus diz assim, Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz, o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, o que Jesus está falando para os discípulos? Porque eles não são servos, mas eles são amigos dele. Porque ele está revelando tudo o que Deus revelou para ele, ele estava revelando para os discípulos. Então, ele estava tendo intimidade com os discípulos. Tudo aquilo que estava no coração de Deus, Jesus veio e revelou para eles. E Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Até estava vendo um videozinho lá, bem antigo, não sei se você já viu. Eu até ia trazer, mas eu falei, nossa, é muito velho esse vídeo, nem vou levar. Que é um vídeo que Jesus está com as pessoas, tudo o que elas estão fazendo, não sei se vocês já viram. O cara está indo lá, catar o lixo lá, o lixeiro, e daí Jesus está lá. O menino cai de skate, Jesus está lá. E é isso que Jesus quer ser. Ele quer andar com a gente, ele quer saber da nossa vida. da nossa vida, né? Ele quer saber se o teu dia foi bom, se o teu dia não foi. Ele quer estar com a gente. Nossa, João, perdão que eu estou andando, né? Ele quer saber não somente das horas felizes, mas também das horas tristes. E, gente, Jesus, ele é maravilhoso. E o mundo hoje carece de amizade. As pessoas estão carentes de pessoas que elas podem confiar. Pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas que vão estar com você independente da sua situação, circunstância. E as pessoas estão carentes. Por isso que a gente tem pesquisas com tanta gente em depressão, tanta gente com ansiedade, tanta gente com solidão. Porque as pessoas, elas se sentem sozinhas. Hoje as pessoas não querem ter filhos, as pessoas não querem casar, as pessoas querem morar sozinhas. E cada vez mais as pessoas estão ficando sozinhas. E isso vai trazendo tristeza, vai trazendo angústia para o coração. Mas Jesus, ele é o nosso melhor amigo. E ele quer ser o nosso melhor amigo. Jesus, ele não quer que você só esteja com ele aqui quando você vem no culto, você ergue a mão, você louva, você adora Deus, você escuta uma palavra. mas ele quer estar com você todos os dias. Sabe aquele amigo que qualquer coisa que acontece com você você manda o WhatsApp? Nossa, velho, olha, aconteceu isso comigo, acredita? Você nem dá mais oi, né? Aquele amigo que é aquela conversa, que é amigo assim, né? Aquela conversa que não tem oi, nem tudo bem, né? É uma conversa contínua. Não acaba nunca, né? Você não fala oi, tudo bem? Se você falar oi, tudo bem, já está estranho, né? Você fala, nossa, cara, aconteceu isso comigo, não sei oi. Você já manda um print. É aquele amigo que você, tipo, qualquer coisa você está conversando com ele. E Jesus é isso. É esse amigo que ele quer ser para nós. Aliás, ele quer ser muito mais que isso. E, gente, a amizade de Jesus, ela é maravilhosa. Porque a gente, às vezes, quer um amigo leal. Um amigo que não vai te trocar por outro. Um amigo que, a hora que você precisar, vai estar ali. E esse é Jesus. Ele nunca vai abandonar a gente. Ele vai ser leal e ele foi leal até a morte. E depois da morte também. Então, Jesus não é leal até a morte. Ele é leal depois da morte. Ele é aquele amigo que ele não vai falar mal de você quando você não está perto. Que não vai falar nas tuas costas. Pelo contrário. Ele te chama de amigo. Ele fala que você é mais que vencedor. Ele fala que você é amado. Ele fala que você é vitorioso. Que você vai morar com ele no céu. Ele só fala coisas boas sobre você. Jesus nunca vai falar coisas ruins sobre você. Ele nunca vai falar por trás de você. Ele não é aquele que... Gente, Jesus. Minha cabeça é meio tonga. Ele faz umas piadinhas aqui na hora. Jesus não te abandona. Ele é melhor que o Rexona. Ele fala que o Rexona não te abandona. Mas é mentira, né, galera? Vocês estão ligados, né? É, depois... Vem aqui que passou de Rexona e foi muito bom. Depois vocês me falam. Mas Jesus, ele não vai te abandonar. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele falou que estaria com a gente até o final. E ele não vai abandonar a gente. Não é aquele amigo que quando você precisa dele, ele vai te virar as costas e vai embora. Não. Jesus, ele fica. E ele continua ficando. E, aliás, mesmo você ainda fazendo... Às vezes, né? Não conversando com ele direito. Às vezes, fazendo umas coisas que ele não gosta muito. Ele continua ali. Às vezes, um amigo, né? Que a gente tem carnal, assim, né? Nosso amigo aqui na Terra. Às vezes, você faz uma coisa e ele, tipo, já fica de cara com você, né? Já não quer muito olhar na tua cara. Às vezes, tipo, você fala... Mas o que aconteceu? Daí já fica de carinha. Mas Jesus não fica de carinha. Jesus, ele sempre vai estar ali. Disposto a perdoar as nossas ofensas, aquilo que a gente faz pra ele. Gente, ele fez tanta coisa boa pra gente e, às vezes, a gente passa e lá feio, né? Mas ele vai continuar ali. Ele não vai deixar. Ele vai continuar. E Jesus não tá com você porque você pode dar algum benefício com ele, pra ele. Aquele amigo, nossa, esse meu amigo aqui, ele tem dinheiro. Então, ele vai me levar, tal. Amém? Receba, Jesus, um amigo assim. Cadê? Mas ele não tá por um benefício, talvez, de você ser influente ou de você conhecer alguém ou de você ter uma posição. Jesus não tá por causa disso. Aliás, quem nos faz bendito é ele. Quem nos faz bom é ele. Quem nos faz melhor é ele. Então, ele não tá com a gente por algum benefício que a gente pode oferecer. Aliás, nós não podemos oferecer nada, né? Lá em Mateus 28, 20, ele falou. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Jesus. Eu tenho certeza que muitos daqui já tiveram uma experiência maravilhosa com o Cristo. mas ele quer ser muito mais do que a gente tem sido. Que a gente tem achado que ele é. Ele quer que você conte pra ele as suas tristezas, que você chore no colo dele, que você ria com ele. Às vezes, a gente tem uma visão de Jesus tão distante e ele não deixa de ser Deus todo poderoso, criador de todo o universo e o universo está na mão dele. E mesmo assim, ele se importa comigo e com você. Mesmo assim, ele te chama de amigo. E, como o Fábio falou, a gente tem visto tantas coisas ruins, né, gente? A gente fica indignado. Fala, meu Deus, como que isso está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? E, do nada, né? Tipo, a gente estava lá sábado de boa. De repente, nos ramar lá, entrar no Israel e... Fala, Jesus, misericórdia, agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hoje teve eclipse ainda. Falei, Senhor, eu hoje. Misericórdia. Mas, gente, às vezes a gente fica, né, orando pela guerra, pela guerra passar, e, lógico, a gente tem que orar para que Deus possa dar forças e ânimo para aqueles nossos irmãos que estão lá. Mas, é só o cumprimento da profecia. A gente tem vivido o cumprimento das profecias, né, que haveriam guerras e rumores de guerras e terremotos, né? A gente tem visto no próprio Brasil mesmo as coisas que estão acontecendo, um lugar alagado, né? O outro pegando fogo. E a gente precisa pedir misericórdia de Deus. Mas o mundo, ele tem andado cada dia a mais, passam mais largos e mais largos para que as promessas e as profecias que estão escritas em Apocalipse, elas se cumpram. E, por isso, cada dia a mais, a gente precisa estar mais apegado a Jesus, mais perto de Jesus. Jesus não vai ser aquele cara que você vai mandar mensagem e ele não vai visualizar, vai te responder daqui a três dias. Eu não sou assim. Só às vezes. Às vezes. Pior é aquele, né, gente? Então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas pessoas que não deixam a visualização lá são pilantra, velho. Fica a dica aí. Tipo, te deixa mais ansioso, né? Você fala, será que a pessoa viu ou não viu a mensagem? Você nem sabe, né? O meu está lá, fica azul. Se eu vi, eu vi. É pior, né? Que você viu e ainda não respondeu e a pessoa sabe que você viu. Ai, gente. Mas Jesus, ele não é assim. Jesus, ele não deixa a gente no vácuo. Talvez ele não responda na hora, assim, que é o que a gente quer, né? Ele faz a gente ser transformado um pouco, né? Mas Jesus, ele sempre vai ter uma resposta para a gente. E sempre a melhor resposta é dele. Já falei aqui, a gente é muito zequinha. Porque a gente tem um melhor amigo, uma pessoa que sabe de tudo, sabe da nossa vida, sabe tudo que vai acontecer, sabe tudo que, desde o que a gente nasceu, e a gente opta por falar com aquela outra pessoa que está do nosso lado e que não sabe de nada. O pior, né? A gente vai pedir conselho para gente que não tem nada a ver, né? A gente tem que cuidar, gente. Não estou falando que vocês não têm que ter amigo, que não seja da igreja, nada a ver, porque eu tenho amigos e a gente conversa, enfim. Mas a gente tem que cuidar com quem que a gente conversa algumas coisas. Tem conselhos que a gente tem que pedir para as pessoas que tenham a mesma fé que a sua. Porque às vezes a gente vai, mas será que eu separo ou não separo? E você pergunta lá para a pessoa separada lá do teu trabalho. A pessoa que não professa a mesma fé que você. é igual eu falei, a gente pode ter amigos, mas pessoas que vão te aconselhar, te ajudar, te dar uma direção, não podem ser pessoas que não têm nada a ver. Porque a nossa vida é baseada na palavra de Deus. Então, muito melhor a gente perguntar para Jesus, que é nosso melhor amigo, aquele que vai saber de todas as coisas, do que a gente ficar às vezes buscando coisas por aí, tentando achar uma resposta que às vezes, a gente não pergunta para Jesus porque a gente já sabe a resposta. Às vezes a gente não vai perguntar para Jesus porque a gente já conhece Jesus. A gente sabe o que Jesus pensa sobre aquilo. A gente sabe o que Jesus pensa sobre aquilo. E daí, o que a gente faz? A gente não vai perguntar para Jesus, a gente vai perguntar para aquela pessoa que não tem nada a ver, que acha que não tem nada a ver. A gente sabe que Jesus é santo e ele preza pela santidade. E Jesus, ele é aquele amigo que vai querer sempre o melhor para você. Então, tudo aquilo que Jesus falar para você, a gente tem que seguir de olho fechado, sem pensar. Porque ele sabe o melhor. Ele sabe o final da história. ele conhece a gente desde o ventre. Quando a gente ainda estava em forme, como diz Davi, ele já te conhecia. Ele conhece a tua história. Ele conhece tudo aquilo que você já passou nessa vida. Porque ele estava lá com você. Muitas vezes, talvez ele te viu num quadro de depressão, de tristeza. Ou, às vezes, ele te viu com momentos de felicidade, se formando. Ele sempre estava com você. então, ele conhece tudo aquilo que você já passou. Para ele, não é novidade aquilo que você contar para ele. Porque ele te conhece. Quando a gente vai lá, Jesus te conhece. E se ele te conhece, não é a pessoa, a melhor pessoa para te dar um conselho, para te falar o que você deve fazer? Jesus, ele quer ser o nosso melhor amigo. E você quer ser o melhor amigo dele? Nós queremos ser o melhor amigo dele? Nós queremos sentar os pés dele e escutar aquilo que ele tem para nos dizer? Jesus, ele é maravilhoso. tem certeza que se eu fosse perguntar aqui, quem quer dar um testemunho sobre aquilo que Jesus já fez na sua vida, que Jesus já transformou a sua vida, a gente vai ter N testemunhos aqui. Mas, gente, eu sei o que Jesus fez na minha vida. E Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Isso você pode ter certeza. e se eu estou aqui é pela graça dele, não é porque eu posso ou consigo alguma coisa, mas é porque Jesus é bom. Então, Jesus, ele quer transformar a nossa vida. Ele quer estar pertinho de você, ele quer estar junto de você a todo momento. Ele quer festejar com você, ele quer festejar quando você estiver casando, amém? Eu só escutei amém das meninas, né? Não sei o que aconteceu. Ele quer festejar quando você estiver casando, Ele quer estar com você quando você estiver triste. E, às vezes, a gente esquece disso. A gente vive uma vida tão corrida, cheia de compromissos, que a gente esquece que a gente tem um melhor amigo. Que a gente pode contar, que a gente pode chorar, que a gente pode gritar, que a gente pode falar, Deus, me ajuda, por favor, Jesus, não aguento mais. E Ele vai estar ali para ouvir. Ele vai estar ali para ouvir. Lá em João 15, 9, Jesus nos disse, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus nos ama. em Mateus 18, 20, como a gente, eu falei aqui antes de começar. Pois onde se reunirem dois ou três, em meu nome, ali estou no meio deles. Em Marcos 2, 17, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para não chamar os justos, mas para os pecadores. Jesus veio para nos chamar, Jesus veio para nos curar, Ele veio para nos libertar. Jesus nos ama, Jesus nos quer, Jesus quer estar com a gente, Jesus veio para nos redimir, nos transformar. E melhor de tudo, Ele foi preparar um lugar para a gente no céu. Jesus é o amigo que ainda vai fazer um palácio para a gente, cara. É o amigo rico, Ele, viu? Certeza. Jesus é o amigo rico, porque Ele é dono de todas as coisas, cara. Dono do ouro e da prata. E é esse amigo, esse amigo que nós precisamos ter aqui, dentro do nosso coração, na nossa alma, junto com a gente. Em João 14, 2, Ele disse, na casa de meu pai há muitas aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei onde eu estiver. Então, Ele está lá preparando o lugar para mim e para você. E a gente vai morar com o nosso amigo. A gente vai morar com o nosso amigo. Eu estou na expectativa disso acontecer, gente. A gente olha para o mundo e a gente só vê caos. A gente olha para um lado e para o outro e a gente só vê caos. Mas Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. E é essa esperança que nós precisamos renovar todos os dias no nosso coração. Por isso, fale com Ele todos os dias. Converse com Ele todos os dias. Jesus, o que eu tenho que fazer? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes, a gente fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, tantas coisas. Mas Jesus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe. Para de bater a cabeça. Deixa Ele ser teu melhor amigo, íntimo seu. Tranca no teu quarto e fala, Jesus, fala comigo e Ele vai falar com você. E Ele vai mudar você. Ele vai mudar o teu jeito de ser, o teu jeito de falar. É aquilo, né? Quando a gente anda com alguém, a gente fala igual a pessoa, né? A gente tem o jeito da pessoa, a gente começa a falar as mesmas dívidas que a pessoa. Que seja assim com Jesus. Quanto mais a gente anda com Ele, mais a gente fica parecido com Ele. Mais a gente fala igual a Ele, mais a gente ama igual a Ele, mais a gente anda igual a Ele. Quanto mais a gente anda com um amigo, a gente vai ficar parecido com um amigo. Então, que a gente anda com Jesus e que Ele venha influenciar a gente nessa forma. Para que a gente possa falar igual Ele fala, amar igual Ele ama, andar igual Ele anda, é isso que Jesus quer. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Imitador de Cristo todos os dias. e o diabo, ele quer roubar isso da gente, gente. O diabo, cada dia mais, ele quer que a gente não tenha tempo com Jesus. Porque ele não quer que a gente seja parecido com Ele. O diabo, cada dia mais, tem tentado tirar a gente da presença de Cristo. e fazer com que a gente ache que vir à igreja é suficiente. Mas não é. Vir à igreja não é suficiente. Estar aqui não é suficiente. Jesus, Ele tem muito mais para mim e para você. E como está o teu coração quanto a Jesus? Você tem andado junto com Ele? Assim? A gente tem andado enganchado com Jesus? Para cima e para baixo? Na minha época era assim, as meninas ficavam dos donos andando enganchado, né? Acho que andava assim, né? Eu não gostava muito, eu não sou muito toque físico. Mas as meninas andavam no colégio assim, né? E é isso que Jesus quer, Ele quer andar enganchado com a gente. E, gente, se Jesus andar enganchado com a gente, eu vou falar para vocês, a possibilidade de a gente fazer as coisas erradas fica menor. Se a gente entender que Jesus está do nosso lado, você vai falar, Jesus está aqui, né? Então, deixa eu segurar aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. E Ele está ali toda hora, às vezes a gente vacila, né? A gente esquece que o Espírito Santo está do nosso lado, que Jesus anda com a gente. Mas a gente entender que Jesus está ali toda hora, gente, a gente não vai vacilar tanto. Jesus está ali enganchadinho, trabalhando com a gente, estudando com a gente, em casa, né? No home office com a gente, né, Alessandro? E Jesus, Ele quer andar assim com a gente, juntinho. E tudo para o nosso próprio benefício, não é para o benefício dEle, não. Jesus, Ele é muito maravilhoso. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. E, gente, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando a gente olha direto nos olhos dEle, a gente não se desvia dos caminhos dEle. Quando você for marcado profundamente por um encontro com Jesus, você não vai pensar duas vezes. Você nem vai pensar em falar, não, eu vou sair, eu vou largar, eu não aguento mais. Essa possibilidade não existe para quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, para quem tem um amigo fiel e verdadeiro como Jesus. Porque, gente, não tem, não existe outra possibilidade, não existe outro caminho, não existe. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Qualquer outro caminho fora desse leva às trevas, leva ao inferno. então, a gente não tem como sair desse caminho. Quando a gente olha todos os dias para Jesus, nossos olhos estão fitos nele, a gente sabe que Ele é a nossa esperança e a possibilidade de largá-lo não existe e não pode existir dentro da nossa alma porque Ele é a nossa única esperança, única esperança, não existe outra. Não existe outra esperança a não ser Jesus. Então, que a gente possa ser marcado com o selo de Cristo dentro do nosso coração e que os laços dEle de amor venham nos cercar para que a gente nunca venha sair do lado dEle, para que a gente permaneça até o fim, para que um dia a gente possa abraçar de verdade nosso amigo, né? Imagina a gente abraçando Jesus, gente. Ah, velho. Pensa, João, viu Jesus, né? Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve. Pensam os olhos como chamas de fogo? Hoje eu escutei que eu não podia olhar para o eclipse, porque senão queimava o olho. Pensei, curitibano não vai ninguém ficar cego, né? Porque não tinha nem sol, pensa o eclipse, né? pensa, Jesus tem os olhos como chamas de fogo. aqueles olhos que olham para você e penetram no mais profundo da sua alma. Porque quando a gente tem um amigo ou tem um namorado, né? Um noivo, um marido, ele te conhece, mas ninguém te conhece como Jesus. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu namorado, nem seu marido, nem seu filho, ninguém te conhece como Jesus. Porque ele conhece aqui, ó, no mais profundo do seu ser. Ele sabe todas as feridas, todas as cicatrizes que nós temos. Ele conhece cada cantinho da nossa alma. Não há nada que fique obscuro aí. Ele conhece todas as coisas. E eu queria te perguntar, você quer esse amigo Jesus? E mesmo que a gente já é crente, né, gente? Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente já está na igreja faz tempo, às vezes a gente esquece que Jesus está ali o tempo inteiro à nossa disposição para andar com a gente, transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. A образом é a am